A Polícia Federal apreendeu 350 quilos de drogas, além de armamentos, munições e artefatos de guerra em um sítio no município de Iranduba. Entre as drogas apreendidas, maconha do tipo skunk, cocaína pura e rachixe, que é uma droga derivada da maconha. Entre as armas foram apreendidos uma espingarda calibre 12, carregadores de fuzis, granadas e munições de calibre restrito. Até o momento, ninguém foi preso. Um adolescente de 13 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava com a família. A vítima apresentava sinais de estrangulamento e, segundo a polícia, o suspeito do crime é o padrasto. Valdir Adriano é quem traz os detalhes. O caso foi registrado aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estrangular o próprio enteado de 13 anos de idade. Quem vai trazer detalhes sobre esse caso é a titular aqui da DEPCA, a doutora Juliana Tuma. É controverso, na realidade, o que ele passa para vocês, né? É, a versão apresentada por esse suspeito, que foi trazido aqui à DEPCA e detido pela 29ª SICOM, é uma versão que é desmentida pelo laudo necroscópico e por todas as outras circunstâncias. O laudo da necrópsia aponta que havia unha no pescoço, ou seja, sinais de esganadura e possivelmente de luta corporal, bem como no local do fato há também sinais de luta corporal, onde ele diz que a rede foi objeto de onde o menino teria se estrangulado, ou se esganado, ou morto ali na rede, é uma rede muito baixa. E o menino com a compreensão física que tinha não tinha como ali, é improvável, né? Na verdade, é improvável que a versão dele. E todos os outros elementos apontam aí para o homicídio, realmente, até porque pelo histórico que ele tinha com o menino, segundo familiares, de que ele não gostava do adolescente, não gostava do endiado e vice-versa. E eles dois ficaram sozinhos ontem, quando a mãe foi para a igreja. Ontem, inclusive, foi aniversário da mãe, na hora do almoço, teve uma pequena comemoração lá. E à noite, a mãe foi para a igreja e esse menino ficou sozinho com esse suspeito, com esse padrasto em casa. Então, aí, quando dá a apresentação, juntamente com a equipe do plantão, aqui a delegada plantanista, nós entendemos pela lavratura do alto de prisão em flagrante, ele está sendo flagranteado por homicídio qualificado e será encaminhado à audiência de custódia na data, possivelmente, de hoje, logo. Pois é, esse fato foi registrado aqui na DEP, que ele também foi ouvido e ele nega o crime, conforme você pôde ver aí nas imagens passadas pelo repórter Daniel Landazuri, do portal Em Tempo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir. O ex-médico Carlos Jorge Curi Mancila, acusado de causar lesões corporais e deixar sequelas em pacientes que passaram por cirurgias plásticas, prestou novos depoimentos à Justiça. Quem traz as informações é a repórter Marquise Pereira. Isso mesmo, Carlos Curi Mancila foi ouvido hoje por volta de 11 horas da manhã, aqui na 11ª Vara Criminal do Fórum Enoque Reis. Foi um interrogatório apenas do réu. Ele responde a pelo menos 15 processos por complicações pós-cirúrgicas em pacientes de Manaus e de Rondônia. Esse interrogatório é referente a dois processos. Vale lembrar que os processos que tratam da indenização das vítimas ainda não são analisados. Eles correm na vara cível e vão ser analisados posteriormente. Marquise Pereira para o Jornal Em Tempo. Obrigada, Marquise. Na próxima quinta-feira, dia 22, Carlos Mancila está intimado a voltar ao Fórum para ser ouvido em mais um processo. Nesse dia também será ouvida uma testemunha de defesa. O ex-médico teve o registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Amazonas e também pelo Conselho Federal de Medicina. Além de processos na área criminal, Mancila tem contra ele processos na área cível, por meio dos quais as vítimas buscam indenizações pelos erros médicos a ele atribuídos. As obras na Avenida de Jauma Batista ainda não tem prazo para terminar, mas a Prefeitura deve liberar ainda esta semana pelo menos um sentido da via. Mais de 100 trabalhadores se revezam na obra durante 24 horas. A rede de drenagem já foi substituída. Máquinas ajudam a aterrar a área. Mas ainda há o que fazer. Já são 10 dias de obra. Por enquanto, ainda não há um prazo para a finalização dos trabalhos aqui na Avenida de Jauma Batista. Mas a expectativa da Prefeitura é de, pelo menos, liberar o sentido bairro-centro nos próximos dias. Nós fizemos uma troca da rede antiga de ferro por uma galeria de concreto armado e fizemos agora o reaterro para esta semana estabelecer agora o trânsito daquele lado da Jauma Batista. Hoje o prefeito de Manaus visitou a obra. Estamos aqui com uma parte da obra em fase de conclusão. Vamos entregar, se Deus quiser, nesta semana uma etapa, outra etapa ao longo do fim de semana, se Deus quiser também. E nós vamos ter uma tubulação desviada daqui, que vai até o nosso lado das graças, enfim, o Banco do Banco do Macedo. E nós vamos ter a segurança, que as pessoas não tinham antes, pensavam que tinham, mas não tinham, a segurança de trafegar pela Jauma Batista. A Prefeitura ainda não informou o valor total gasto aqui na Jauma Batista. O trânsito na área continua complicado. Agentes do Manaus Trans orientam os motoristas. Algumas linhas de ônibus já estão passando por aqui. O caminho para seguir a Jauma Batista no sentido centro-bairro ainda é o mesmo. O condutor precisa entrar nas ruas Rio de Itaí ou Madeira, para depois acessar a João Valério e a de Jauma novamente. No próximo bloco tem futebol. Nossos repórteres mostram a apresentação do novo time do Iranduba para a temporada deste ano. A gente volta já já.